Meu nome é Jaqueline Girão, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF. Eu fiz o estágio pós-doutoral em 2018 com a professora Miriam Leite, do grupo de pesquisa Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude. Em 2018, a Miriam estava em pós-doc em Portugal. Então, no primeiro semestre, enquanto ela esteve fora, eu passei a me reunir com o grupo dela, com os alunos e alunas de mestrado, doutorado e iniciação científica, com o programa de leituras, de estudos que nós duas produzimos e ela supervisionou. E, além disso, eu tinha também encontros periódicos com a Miriam para os ajustes e o desenvolvimento desse momento de coordenação do grupo. Então, eu fiquei junto com ela na coordenação do grupo Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude. Em 2018, eu publiquei um artigo referente a minha pesquisa sobre educação ambiental em contextos escolares e que eu venho me ocupando da relação entre as juventudes, o consumo e a escola. E, nesse sentido, o estágio pós-doutoral teve grande contribuição para que a minha pesquisa pudesse avançar, trazendo as questões que atravessam as juventudes e a escola para essa discussão sobre o consumo, até mais que o consumo na escola. Então, foi bastante produtivo e eu já estou com dois artigos, um publicado e outro no prelo, também incluindo essas discussões. Eu participei de bancas de doutorado e mestrado de alunos e alunas da professora Miriam ao longo desse período e recentemente também. Então, eu tenho tido contato com um grupo, no sentido de estar presente em bancas e em alguns momentos de estudos e discussões. E eu sugiro que o PROPED organize um seminário com os projetos de pós-doutoramento já finalizados e em andamento, porque eu acho que é bastante importante que a gente tenha acesso aos outros projetos, às outras pesquisas e que a gente tenha ideia também das contribuições importantes que o PROPED vem oferecendo para as pesquisadoras e pesquisadores que fazem seu estágio pós-doutoral junto aos seus docentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto